E aí rapaziada, um forte abraço, o cheiro amasso pra todos Vim diretamente lá da onde? Favela Cítica, Angaíba Tô na onde, moleque doido? Como que é o nome da sua quebrada? VP VP? Como que é o seu nome? Gegé Gegé, sabe cantar? Sei Então manda, braba Era um moleque pequeno andando na favela sem chinelo Beca largado, beca escuro, o moleque sério Brincava de policia e ladrou sua arma era madeira Hoje virou realidade, eu passei a bandeira Agora a situação passou pra citar do moleque Já foi preso no monte 3, 3, 1, 5, 7 Hoje já mudou a evolução, tá mais criado O moleque é monstro todo dia do nosso lado É, pensaram que eu tava se a pé, mas voltei De R, o Camaro e também de X6 Porque eu fui pra luta e eu que conquistei É, eu sou o filho do dono que é ele É, é, é!